Sabadão tem bailão, pode ir pra vou encostar Liguei todos irmão, pros foguetão pegar Tamo na atividade, nós não pode falhar Bailão, balão, copão na mão de nave eu vou encostar Bailão, balão, copão na mão de nave eu vou encostar Jogo os kit da Oakley, lanço uma fleque zera Os amigos de quebra, hoje vai catenera Cês podem ir na frente, que eu trombo no caminho Vou na garagem da Goma, lança minha Tchurin Quero ver a cara dela querendo jogar pra mim Nossa vida mudou, hoje tu quer o neguinho No tempo da Hané você nem olhava pra mim Manda buscar a tenera e a Frica Tchurin Sabadão bailão, favela e nós vai tá assim Manda buscar a tenera e a Frica Tchurin Eu tô de copão na mão e ela jogando em mim Manda buscar a tenera e a Frica Tchurin Sabadão bailão, favela e nós vai tá assim Manda buscar a tenera e a Frica Tchurin Eu tô de copão na mão e ela jogando em mim Eu tô de copão na mão e ela jogando em mim Música 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 Fui, então solta a partida a seca Tô solta, vá Tô bom Sabadão tem bailão, pode pavo encostar Liguei todos irmão, pus foguetão pegar Tamo na atividade, nós não pode falhar Bailão, balão, copão na mão de nave, eu vou encostar Bailão, balão, copão na mão de nave, eu vou encostar Jogo os kit da Uclip, lanço uma fleque zera Os amigos de quebra, hoje vai catenera Cês podem ir na frente, que eu trombo no caminho Vou na garagem da Goma, lança minha Tchurim Quero ver a cara dela querendo jogar pra mim Nossa vida mudou, hoje tu quer o neguinho No tempo da rana você nem olhava pra mim Manda buscar a teneira e a Frica Tchurim Sabadão, bailão, favela e nós vai tá assim Manda buscar a teneira e a Frica Tchurim Eu tô de copão na mão e ela jogando em mim Manda buscar a teneira e a Frica Tchurim Sabadão, bailão, favela e nós vai tá assim Manda buscar a teneira e a Frica Tchurim Eu tô de copão na mão e ela jogando em mim Eu tô de copão na mão e ela jogando em mim Eu tô de copão na mão e ela jogando em mim Música 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 Música